Charles Leclerc é o pole position para o grande prêmio do Azerbaijão e Lando Norris vai largar lá atrás, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, tem parcelamento sem juros no cartão, entra pelo link aí na descrição, além de levar um chaveiro em compras acima de R$199. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, isso mesmo, entre pelo link na descrição, adquira os seus games favoritos pelo melhor preço aí na Instant Gaming. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, tivemos um qualifying bem animado e eu quero começar falando com vocês aqui sobre Q1 em que o Ocon já ficou lá para trás na última posição, Joe em 19º, mas o Joe fez troca de componente e vai ter que largar de último, Bottas em 18º, Norris em 17º e Ricardo em 16º. Vamos falar de Lando Norris, Norris teve um combo bem ruim para esse Q1, que foi o que? A pista estava ainda melhorando porque choveu antes do treino livre ou durante o treino livre, então a pista ficou verde e é natural que quando ela vai secando vai melhorando muito, então você via que os pilotos estavam fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida e quando chegou no finalzinho do Q1, Lando Norris estava na zona de corte, assim como o Piastri também, Piastri conseguiu passar para o Q2 e o Norris na sua volta, ele comete um erro, mas não seria o suficiente para ele ficar de fora, o erro ali não foi nada demais, ele perderia uns 2 ou 3 décimos, só que deu uma bandeira amarela no setor 3 e essa bandeira amarela acabou com o qualifying do Lando Norris, literalmente acabou com o qualifying dele, ele teve que tirar o pé, é obrigatório tirar o pé, então você soma o erro que não seria o suficiente para deixar ele fora, ele conseguiria passar com essa bandeira amarela, já era. Você tem então um belo de um problema para o Lando Norris que vai sair na 17ª posição no momento em que ele vinha para tirar pontos do Verstappen e o campeonato vai mais uma vez se direcionando ao Verstappen naquilo que temos falado já há algum tempo, o Verstappen consegue ser mais constante e aproveitar melhor as oportunidades e minimizar danos enquanto o Norris vai tendo um probleminha aqui e outro ali, às vezes não é culpa dele, às vezes é, então o Lando Norris vai perdendo oportunidades, a McLaren provavelmente vai começar a focar mais no campeonato de construtores dependendo do que acontecer amanhã, porque na corrida também a gente não pode aqui cravar nada, vai que o Norris consegue marcar muitos pontos e o Verstappen abandona, pode acontecer. Então para o Lando Norris é o pior cenário possível, largando lá de trás, numa pista apertada, uma pista em que por mais que você tenha zonas de DRS boas, boas retas, costuma ter muitos acidentes, ele vai ter que ser muito cauteloso para não sofrer logo no início da corrida. Em contrapartida, é uma pista que costuma ter safety car, então ele pode se aproveitar disso também para ir se mantendo próximo à galera da frente, né, para não perder muito tempo com o pessoal de trás, aí ficar sempre pronto para brigar com a galera da frente, mas ainda assim o cenário não é bom para o Lando Norris, que larga na 17ª posição. Já no Q2 temos a saída de Stroll em 15º, Hulkenberg em 14º, Gasly em 13º, diferença brutal do Gasly e Pocon, Tsunoda em 12º, também uma diferença grande para o Ricardo, e o Berman largando à frente do Hulkenberg, olha só o Berman dando carteirada, Berman que vai ser piloto titular da Rasa no que vem, já fez uma corrida pela Ferrari, não fez feio, e agora classificando à frente do seu companheiro de equipe, que é experiente e é um bom piloto. Chama a atenção, com certeza para o Magnussen isso não é nada bom, Magnussen que já está basicamente sem contrato para o ano que vem, mas não é nada bom para o Magnussen ver que o Berman, o piloto reserva, está conseguindo bater de frente com o Hulkenberg, sendo que o Hulk costuma bater no Magnussen. Então vamos ficar de olho no Berman, porque ele fez um ótimo qualifying, ficando na 11ª posição, apenas um décimo atrás da zona de corte. Foi muito bem o Berman, palmas para ele, chamou bastante a atenção. Falando de Q3, as duas Williams foram muito bem, Alexander Albon em 10º, o Colapinto em 9º, e antes de falar do Colapinto, devo citar que a Williams cometeu um erro infantil ao deixar o ventilador, o sistema de refrigeração no carro do Albon, quando ele saiu para fazer a sua última volta do Q3, então ele não conseguiu melhorar o seu tempo, não sabemos se necessariamente ia ficar à frente do Colapinto, mas ainda assim conseguiu o Q3. Já o Colapinto, que quali fenomenal dele, fenomenal em todas as sessões, ele ficou perto do Albon, andou ali tão próximo que eu não vejo como nenhum absurdo falar que ele poderia sim bater o Albon em circunstâncias normais, com o Albon fazendo a sua última volta do Q3, Colapinto foi fantástico, mostrando mais uma vez como o Sargent não estava à altura da Fórmula 1, e o Albon vai ter que coçar a cabeça, é claro que em ritmo de corrida, provavelmente o Albon tem muito mais preparo físico, já está mais acostumado, provavelmente vai andar melhor que o Colapinto. Mas o Colapinto andou muito bem, fez um tempo muito forte, e está com o carro totalmente para reta, o segundo setor da Williams é tenebroso de ruim, mas o primeiro setor e o terceiro tem sido muito bons, porque o carro está totalmente configurado para reta. Então se eles chegarem na zona ali de DRS, podendo abrir a asa, eles vão passar de passagem muito provavelmente, ainda mais no Aston Martin ali do Alonso, que não costuma bem de reta. Mas a Williams chamando a atenção e o Colapinto, fantástico quali dele, os dois pilotos novatos aí, o Berman e o Colapinto, os dois jovens pilotos, andando muito bem realmente, parabéns para eles, fizeram um ótimo quali. Alonso em oitavo com a sua Aston Martin, o que é um resultado bom até, Hamilton foi uma decepção e o Russell em quinto, as duas Mercedes na verdade são decepções. Por quê? Esperava-se um pouco mais, principalmente após o TL3, uma Mercedes muito forte no TL3, o Russell ficou a meio segundo da pole position, e o Lewis Hamilton a nove décimos num quali em que ele não andou bem em nenhum momento. O Hamilton em nenhum momento do quali foi bem, nenhum mesmo. Ele estava só tomando vareio do Russell e por muito. Não sei se é uma configuração de corrida, porque nós vimos ontem que os dados de simulação de corrida de pneus duros do Hamilton foram fantásticos, ou se a mudança de configuração para o TL3 acabou com o carro do Hamilton, nós vamos ter que descobrir isso amanhã. Mas claro que essa posição de largada não é o esperado para as duas Mercedes. Já as duas Red Bulls, mesmo esquema. Pérez vai largar em quarto à frente do Verstappen, o que é surpresa, e o Verstappen errou a primeira volta do Q3 e depois também não acertou a última volta do Q3, largando na sexta posição a seis décimos do líder Charles Leclerc. As duas Red Bulls vão minimizar danos, claro, contra a McLaren, só que para o Verstappen ainda está um cenário muito bom, apesar do sexto lugar, ele poderia estar largando em sétimo com o Norris, por exemplo, em primeiro, segundo ou terceiro. Então, para o Verstappen, está sendo ainda lucro na disputa pelo campeonato, porque o Lando Norris vai ter que fazer uma corrida fantástica, sensacional, se quiser tirar pelo menos oito pontos do Verstappen, que é aquela média que citamos para vocês, para conseguir o título no final da temporada. Então, apesar dos pesares, Verstappen ainda está muito bem encaminhado para esse grande prêmio. Na terceira posição, nós temos Carlos Sainz, que também não conseguiu acompanhar o Leclerc em nenhum momento, apesar de estar em terceiro, tomou quatro décimos do seu companheiro, em nenhum momento do qual o Sainz acompanhou o Leclerc. Piastri, três décimos do Leclerc, também ficou bem atrás, mas conseguiu um segundo lugar para a McLaren, que é importantíssimo nessa briga pelos construtores. E o Charles Leclerc fazendo mais uma pole position, um piloto que é sabidamente rápido, de volta lançada, faz uma belíssima pole position, colocando a Ferrari numa excelente posição na briga dos construtores. A Ferrari tem chance real de título nos construtores. E seria muito curioso isso, você ter uma Ferrari disputando os construtores, porque em nenhum momento da temporada a Ferrari teve o melhor carro. Então, seria muito curioso mesmo, você ver a Ferrari disputando o título pau a pau dos construtores, coisa que está acontecendo. E agora, com os dois pilotos lá em cima, a McLaren com um lá embaixo, e as Red Bulls brigando também atrás das duas Ferraris, você tem para a Ferrari um cenário perfeito para tirar pontos de Red Bull e McLaren. Se o ritmo de corrida do Leclerc vai conseguir acompanhar o do Piastra, é outra coisa, mas com certeza esse quali, tanto na habilidade do Leclerc, que fez uma voltaça, três décimos, é um mundo de diferença, quanto também no acerto para a corrida das duas Ferraris, poderemos ter sim um campeonato mais animado do que a gente esperava para esse segundo semestre, com uma disputa bem legal entre Ferrari, McLaren, e quem sabe Red Bull também, nesse grande prêmio do Azerbaijão. E a Mercedes, se tiver aquele ritmo todo que a gente viu ontem. Então, Qualify muito animado, mais tarde eu devo trazer um vídeo com dados mais concretos do Qualy, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!